e essa notícia aqui meus amigos e shibarium L2 aí shiba Inu esse blockchain onde já tá funcionando né já tá indo em andamento já tá implementado pode ser integrado em plataforma centralizada em breve a gente deve estar perguntando o que que é a centralização da parada sim são as plataformas de investimento a balance da vida uma coinbase a craque onde tem sempre um controle maior do seu investimento né você com sua liberdade toda para lá e para cá né centralização meus amigos é esse personagem aí essa sequência de personagem shibarium não tá implementado em todas ainda plataformas pequenas se manifestaram carteiras se manifestaram entre outras ou outros ou trem se manifestaram também implementando shibarium porém você não viu uma bairro isso uma coinbase você não viu essa rapaziada é porque shibarium implementado é preciso saber se o negócio tá funcionando ou foi de qualquer jeito foi tudo quebrado shibarium não é uma equipe que demora já mostrou que é uma equipe que demora e fica enrolando o tempo todo e quando lança não lança direito então a galera por exemplo deve opa vamos esperar um tempinho aí não certinho tempo vamos ver se o negócio realmente tá botando para quebrar aí a gente chega né faz ali as implementações das transações do shibarium vai aumentar né o bone vai isso vai ficar muito mais útil e assim a vida vai continuar e é isso aqui a galera já tá avisando que a galera pode começar a implementar o shibarium l2 em breve tá bom bom se isso acontecer você vai ver essa notícia aqui aqui